Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, tô comentando aqui no meu canal que eu ia comprar um quadriciclo, tá ligado? Que eu queria comprar um novo quadriciclo e hoje, mano, eu comprei meu quadriciclo e galera, mano, vocês vai, mano, vocês vai curtir demais que eu comprei um quadriciclo muito forte. A gente acabou de buscar lá na Rio Náutica e aqui está meu quadriciclo. Mano, aqui está meu novo quadriciclo. Vamos tirar ele daqui pra me mostrar melhor pra vocês. Já já vou explicar que quadriciclo é esse, eu só sei assim. Eu falei que eu ia comprar e eu comprei, moleque, tá ligado? Não é um quadriciclo normal não, mano, eu comprei um bruto. Vamos lá, pai? Bora. Bora. Nossa, mano, ele é muito grande, mano. Ele, mano, bem maior que o Thiago, mano. Olha. Caraca, mano. Não, mano. Tudo que é carro novo, mas ela tem um videoclip. Quadriciclo também vai ter um videoclip, mano. Então, mano, esse é meu novo quadriciclo em 3, 2, 1 e... Pronto, galera. Esse aqui é meu quadriciclo novo. Agora eu vou explicar tudo pra vocês que quadriciclo é esse, tá ligado? Eu vim aqui na fábrica abandonada já pra... Porque eu escondi todos os meus amigos, né, mano? Ele nem sabe, mano. Só o Thiago sabia que você ia comprar, né? Mas ele não sabe qual é. Nossa, vai ser ricorre, gente. Depois eu quero fazer um vídeo pegando a reação dos meus amigos, mano. Por que esse quadriciclo, mano? Tipo assim, eu tiro com base do Thiago. O Thiago comprou um Yamaha também, só que é 250. E era, tipo, e é da hora o dele, tá ligado? Eu gosto bastante do Thiago. Mas esse aqui, mano, é um duas vezes mais grande, tá ligado? Você vê que o bagulho é gigantão, né, mano? Não, é, mano. Esse quadriciclo aqui, galera, eu acho que ele era de corrida. O cara acha que esse pato é competitivo. Eu não sei não, mano. Galera, porque ele já vem com escape esportivo, tá vendo? Escapão esportivo, freio a disco. Mano, olha o tamanho da suspensão desse quadriciclo, mano. Ele vem também com farol. E, mano, ele é muito, tipo, galera, ele é muito grandão, mano. Eu não sei se eu consigo mostrar no vídeo o quanto ele é grande, mas ele é muito gigantão, tá ligado? E, mano, agora a gente vai fazer o primeiro rolê com ele. Eu não andei com ele até agora, eu só funcionei. E vocês vão ver, mano, pelo barulho do motor, você vê que o bagulho já é forte, tá ligado? Ele faz um barulhão. Desce e subir até esse barranco aqui. E, mano, eu comprei esse quadriciclo justamente pra nós fazer uns vídeos de trilha com ele, fazer uns racha com o Thiago, usar no caçador de lenda, usar no sítio, tá ligado? Pra trazer uns conteúdos diferentes aqui no canal. Eu acho que, tipo, mano, vai ser muito massa. E eu falei, quando eu andei no quadriciclo do Thiago, eu gostei. Então, vamos dar a primeira funcionada nele. E vocês vão ver com o bagulho é bruto. Então, vamos lá, vamos lá. Mano, vai ser meu, mano, juro, meu primeiro rolê. Ó, liga aqui igual do Thiago, aí tem esses bagulho aqui que ainda tá, ó. Tá no neutro, tem... né? Eu nem sei como que fica isso aqui, meu Deus. Tá aqui e... Ó o barulho, mano. Ó o barulho, mano. Você vê que é o barulho grossão, né? Calma. Ó. Ó. Bruto, né? Minha cara, hein? Gostei, hein? Nossa, o do Thiago nunca que ganha dessa, nunca. Caraca! É um raio? É um trovão? Não. É o novo. Ih! É o novo. Suu, 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 suu. Não sei, mano. Não sei, mano. O que é do barulho? É louco, né mesmo? Vai. Vou agora catar o capacete, vou dar uma volta na fábrica com ele pra vocês verem. A minha reação, mano, juro, mano, tá vindo, mano. É mesmo. E o drift lá em cima? Então, vamos entrar lá, vamos ver. Então, bora lá, galera, mano. Vocês já veem agora esse bagulho. Ó, ó. Vai vendo, ó. Ó. Tá vendo, mano? Olha, mano. Caralho! Mano, é muito... Tipo, é a primeira vez que eu tô pilotando mesmo, tá ligado? Não tô? Tentando dar um grauzinho aqui, mas, mano, eu tenho que pegar as manhas dele ainda. Oi, mano. Nossa! E ele passa por cima de tudo, tá ligado? Ó o barulho aqui, mano. Ó! Nossa! Vai drift o bagulho, mano. Ó, ó, tá tão fazendo, rapaz, ó, ó. Cê é louco, mano. Nossa, eu morri inteiro. Ó, ó o drift. Ainda vou aprender mais, tá ligado? Mas, ó, mais perto, ó, do pilar. Ó! Ó! Eu falei que o bagulho é bruto, mano do céu! Caralho! Caralho, véi! Mano, eu já sujei todo o quadriciclo, véi. Todo. Olha que tudo su... Mano, vou mandar até o meu último... Ui! Uia, mano! Galera, deixe o like se vocês curtiram o meu novo quadriciclo. Eu falei que eu ia comprar. Falei que eu ia comprar um 450. Comprei. E tá aqui, mano. Olha que massa, mano. Parece que deram uma linha. Agora vamos pro meio off-road, moleque. Que é onde o meio que ele tem que ser usado, né, mano? Nossa, tô no meio do Matagal, moleque. Mano, eu nem sei o que tem pra cá, mano. Mas eu tô rindo, mano. Onde que eu tô me metendo, meu Deus? Nossa, aqui é um precipício, mano. Se eu cair aqui, eu tô ferrado. Olha, mano. O bagulho no meio do... Olha, véi! O bagulho é um tratorzão, tá ligado? Atropela tudo, mano. Não tem, galera. Olha. Então, tipo, imagina aí o Thiagão pegando a trilha, tá ligado? Eu comprei... Ai, meu Deus, que susto. Eu vi um assovio aqui. Não sei de onde que foi, mano. Sai que sobe ali, mano. Ele tá subindo aqui. Do outro lado. Ô! Ô! Desatou, Lopi! Desatou, Lapa de ciclo! Homem, mano, que agora eu vou fazer. Olha, é só vim devagarzinho, mano. Olha só. É só no torque, ó. Eu tentando forçar o bagulho. Eu tenho que pegar a experiência. Nossa, mano. Eu dei a volta na fábrica, véi. Olha, ó. Voltando aqui dentro de novo, mano. Ele deu a volta lá por fora. E, mano, já tá todo sujo. E, mano, ele esquenta, hein, mano. Ele ligou a vento unha aqui agora, ó. Rapaz do céu, subiu um calor. Então, galera, esse é meu novo quadriciclo. Um Yamaha 450. Que eu falei, mano. O bagulho vai ser só o bagulho hardcore que vai fazer com ele. Trilha, racha. Vai levar pro sentido do cançador de lenda. Só vai ser, mano. Bagulho doido, tá? Aí, galera, então é isso, mano. Vamos levar ele embora pra casa. Vamos levar ele embora pra casa. Esse aí, mano, espero que você tenha curtido. O que eu falei, mano, deixa o like se você gostou da minha nova aquisição do meu novo brinquedo, mano. O quadriciclo. Agora, mano, vai ser o quadriciclo de lenda, tá ligado? Então é isso, mano. Vamos lá em casa.